Olha que ideia sensacional do Galvão e do Marcelo Taxi Pet. Trata-se de um aplicativo para quem necessita ter o transporte do seu pet, para onde quer que seja, e ao mesmo tempo é um produto social para criar emprego. Olha que coisa legal isso, Galvão, que interessante. Muito interessante, né? E nós temos todo um trabalho de personalização desse transporte e um treinamento específico também para o motorista que vai atender esse transporte, né? De forma que toda a infraestrutura, qualificação e treinamento para esse motorista nós vamos fornecer para ele possa atender os clientes com mais destreza, com mais qualificação, né? Bom, Marcelo, agora o que é muito legal é que esse produto está abrindo vagas para as pessoas que queiram se candidatar. Para quem está precisando de um trabalho, pode perfeitamente se candidatar a ser o motorista do pet. Exatamente. Passa por um processo nosso de seleção, né? Porque nós temos que seguir a legislação de transporte de animais, mas sim, está aberto para todo mundo. O cadastro normalmente demora uns três dias para ser liberado e, estando apto, já pode começar a trabalhar e é uma fonte de renda favorável para as pessoas que estão procurando, né? É muito interessante. É muito legal, quer dizer, é um aplicativo que se propõe a fazer o transporte dos animais e, ao mesmo tempo, abre a possibilidade de quem está precisando de um trabalho, que é para ser o condutor, tá certo? Condutor, exatamente. Nós estamos colaborando para que as pessoas que estejam hoje desempregadas... Dos 13 milhões... Dos 13 milhões, quem sabe um milhão pelo menos consiga trabalhar com a gente, né? Muito legal. Exatamente, exatamente. Essa é a proposta do Taxi Pet. Especial para o canal Boa Diniz, olha que legal, Taxi Pet. A gente continua, até já. Tchau.